Oi, 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 oi Aham, caralho Oi, quando tá fio de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralhos Everton Detone, brabo, mete e sai voado Oi, quando tá fio de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralhos Everton Detone, brabo, mete e sai voado O nosso bonde, aham, caralho Oi, tac, aham, tac, tac, aham, tac, caralho E o G15 é brabo, mete e sai voado Everton Detone, brabo, mete e sai voado Oi, tac, aham, tac, tac, aham, tac o caralho Vem lourinha, vem, né, as branquinha também tem As vivinha também tem, e as pretinha vem E já vamos chacoalhar, vai Taca a bundinha pra trás, chacoalha Taca a chacoala, taca a chacoala, taca a bundinha pra trás e chacoala Oi, quando tá fiz de pai é uma novinha, ele fala que ama os caralhos Everton Detone, brabo, mete e sai voando Oi, quando tá fiz de pai é uma novinha, ele fala que ama os caralhos Everton Detone, brabo, mete e sai voando O nosso point é, caralho Oi, taco, 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 caralho E o G15 é brabo, mete sua voada Verton Detone, brabo, mete sua voada Oi, taco, 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 caralho Vem lourinha, vem, né? As branquinha também vem As rivinha também vem E as pretinha vem E já vamos chacoalhar, vai! Taca a bundinha pra trás, chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha pra trás, chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha pra trás, chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Eu não sou! Sou eu, porra! É o trem! E pica!